Pararara, Sérgio Chapelein, ele que vai deixar o Globo Repórter, tocou pro Neymar Do lado também de homenagens, Fernandão, o Fernandão acabou de entrar, homenagens a quem partiu pra outro planeta Além de Fernandão, do lado do azul tem o Zacarias, o grande, o grande Zacarias Tá jogando no Herta Berlim, homenagem a Zacarias, Fernandão, eles dois são engraçados Tanto o Fernandão, que é um barato, quanto o Zacarias também é um figuraço Tiro de meta Fernandão, não foi bem Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tomar um café Uma Coca-Cola e a gente volta em seguida Fica a bola, sai, vamos pro break, porque a gente vai ter que trocar de Trocar aqui de câmera Essa aqui tá ficando sem bateria Vamos pro break Vamos pro break rápido, a gente volta em seguida Voltamos depois do break E aí o bicho não vai pegar, só trocar aqui o material e já voltamos